Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Olhar do Açuro. O gosto do Marco Machado. Trago-nos o Marco Unboxing Stuff em Americano. Português abrindo a caixa de um produto vindo da China. O nome da loja é Bami Top, se não me engano. Quero agradecer desde já porque hoje foram indicáveis comigo. E isto veio nas devidas condições, veio tudo ok. E levou-o por aproximadamente 3 semanas, 15 dias para chegar cá. Desde já quero-vos pedir, quem não está subscrito ao canal, queira subscrever. Porque tem muita gente a nível do mundo inteiro a ver os nossos vídeos. E não estão a subscrever ao nosso canal. Quem está subscrito quero agradecer desde já. A força total que tem nos dado aqui ao nosso canal a crescer assim, um bocadinho dessa maneira. Comentem os nossos vídeos, compartilhem. Abelete-me as notificações para toda a vez que a gente lançar um vídeo novo, serem notificados. E a talcena que é o thumbs up, please. Então vamos aqui abrindo a caixinha. Como vos tinha dito, comprei na loja Bami Top, veio da China. Comprei os meus produtos, já quase tudo do eBay. Infelizmente, após Açores, pertence a Portugal Continental, a Gearbest não envia nada. E aí a gente tem que optar por uma loja, ou seja, pelo site de importações de artigos que envia realmente para cá. E não a Gearbest, porque simplesmente a Gearbest não envia nada para cá. Pode ir para ali. Isto sai assim. Vamos então aqui abrir. Mas antes de abrir, vou ler aqui umas coisas que tem aqui na caixa. Isto é um vaso para plantas. Tem que ser natural, não pode ser artificial. Isto depois tem um sensor aqui dentro que toca música tipo piano. A gente bate quando nas... Isto é um outro plástico. A gente bate quando nas pétalas e ela bate quando um tom, uma pauta de música. Funciona com bluetooth. Tem leds de várias cores, não sei quantos tem ao todo, mas tem leds de várias cores. Tem aqui uma função de 360 graus. A bateria é super potente, dura muito tempo e depois tem uma parte que ela... O próprio vaso em si se apaga para economizar a bateria. E tem um speaker, ou seja, tem uma coluna que é para... Como funciona por bluetooth, a pessoa liga ao seu smartphone e depois a música do smartphone passa automaticamente para a coluna aqui do vaso em si. Eu comprei a cor branca, mas já há três cores. Já a branca, a rosa e a azul babé. O frete foi grátis e custou uma ronda de 11€ na moeda aqui europeia. Mas em pounds é 9.99 pounds. Porque no ebay.com.uk tem lá quase tudo em pounds que é a tal libra. Mas em euros dá a volta de 10 ou 11€ para aí já com frete grátis. A marca então do vaso da planta é... Stock Eye é o modelo K3. Como podem ver está aqui. Na embalagem traje o vaso, traje o carregador para ligar ao smartphone... Ou a... Eu já ia dizer até uma janela. Para ligar aqui ao computador para carregar a bateria. Mas a bateria dura uma quadra de tempo. Eu quero fazer um teste para ver quanto tempo dura essa bateria. E depois está totalmente carregada. Traje o manual, todo em inglês. Todo em inglês não. Uma parte em inglês, outra parte é... Estenês ou... Como vocês chamam aí... Não sei bem. Mas para a gente dizer estenês. Estenês e inglês. E na caixa não vem mais nada. Vou tirar aqui um traquinho. Já não preciso. O cabo de carregador é porta USB e micro USB também. Como podem ver. Tudo material resistente. Tudo material bom. A própria caixa. Como podem ver também. É uma caixa boa. Tipo a caixa dos produtos da Xiaomi. É tudo material resistente. Não é aquelas caixas falouicas que a gente vê à venda aí para fora nesses países. É material bom. O vaso em si é assim. Tem um sensor aqui dentro. Como podem ver. E depois aqui por baixo tem a tal coluna que vos falei. Tem três botões aqui. Três botões não. Tem dois botões. E o que liga o cabo para carregar a bateria. Que é neste aqui. Tem o botão power. Vou só ligar para vocês verem. Está ligado. Isto é parte do bluetooth. Está ligado também. Depois tenho que começar com o telemóvel mesmo. Não tenho a hora de telemóvel aqui à disposição. Vou voltar a gravar. Está a apagar. Power off. Aguenta-se o botão até ela dizer a voz dizer power off. E depois tem aqui o tal que muda os tons de música. De piano. E o led também. Eu vou mostrar para vocês também. Tem assim. Tem este. Tem este. Tem este. De todas as cores. Fiz assim. E coloquei aqui uma flor. Para vocês verem como isto funciona. Como se tinha dito. A toque de piano. Meus amigos. Vou dar aqui power on. Acho que está. Agora bem. Estou a tocar minhas pétalas. Como não sou bom em música. Não atinem aqui. Isto dá um toque. Dá aqui um toque. E a pessoa puxa. Vai ouvindo. E vai fazer igual. Não há nada disso. Deixa eu ver isso. Sou o péssimo na mão de Portugal. Mas para terem uma ideia. Que isso é um produto. Que vale a pena a pessoa adquirir. Ou comprar. Porque. É muito bom. Power off. Em nível de resistência de material. É muito bom. E a loja foi totalmente impecável para mim. Sempre cheguei a receber. Parece que não ia receber. Mas já recebi. Gostei muito do produto. No botão ali. No botão ali. No botão na minha casa. Para conviver pessoas aqui. Da família. Não só. Ficaram a olhar para ele. Porque aqui. Eu acho que é o primeiro. Um vaso. Que toca música. E tem bluetooth. E tem coluna. E essas cenas todas. Aqui na nossa ida. Eu acho que sou o primeiro. E espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo. Como digo sempre. Haja muita paz. Amor e saúde. Fiquem no aguardo no próximo vídeo. E. Fui. Quero agradecer aos 200 subscritores. Que subscreveram-se ao nosso canal. Porque sem eles nunca chegaríamos a esse patamar. Um bocadinho elevado. Quando começamos a iniciar aqui. Este canal. Somos a gente os três. Eu a Bianca. E a Sónia. Minha esposa. A gente nunca mais pensava. Que chegava. Nunca me ajudávamos. Que chegávamos aos 5 ou 10 subscritores. E com muita sorte. Já estamos a caminho dos 200 ou 200 e poucos. Não esquecei bem. Desde já quero-vos agradecer a todos. Porque sem vocês. A gente nunca mais conseguia. Ter chegado a esse ponto que chegamos. E o meu nome. E o nome da Sónia Baixado. E da Bianca Lourenço. E da Bianca Lourenço. O nome da minha esposa. Sónia Baixado. Bianca Lourenço. E o nome da minha esposa. Bianca Lourenço. O nome da minha esposa. O nome da minha esposa. Tatei muta. Tchau. Legenda Adriana Zanotto